Olá galera, aqui é o Wagner Stave com mais um vídeo para vocês de World of Tanks. Hoje eu apresento para vocês o T-34 Tier 8 pesado americano premium. O grande benefício desse tanque é a torre dele, é uma blindagem muito forte, tem alguns lugares que chega a 300 mais de blindagem, dificilmente de penetração. Os lugares mais fracos para se penetrar são exatamente aqui, e nesse lado aqui, só que nessa partezinha aqui de cima, onde ele tem menor blindagem na torre. Bem aqui nessas partes aqui, nas partes mais vulneráveis. Enquanto isso, o chassi dele é muito fraco, qualquer tiro penetra ele, mas mesmo assim ele consegue ter uma angulação decente. Se der uma leve angulada nele, ele consegue blindar alguns tiros de laterais. Esse é o nosso tanque pesado americano, nosso monstro, um dos melhores canhões, Tier 8, ele tem um canhão de 120mm, com uma taxa de penetração muito boa, 249 na comum, 297 na AP e 60 na HE. A torre dele aqui marca 279 de blindagem, mas nem toda ela é assim, ele é composto de 3 balas, HE, que dá dano de 515, APCR, que é a bala gold dele, com penetração de 297 por dano de 400 a mais, e AP dele, que é penetração 248 por dano de 400 em média. Aqui eu vou mostrar alguns benefícios que ele tem, primeiramente equipando a APCR, que é a bala gold dele, que chega a penetração de 297 como eu falei, e dano médio de 1668 de dano por minuto. Eu vou equipar agora, a tripulação dele, botando irmão de arma, mais os consumíveis, tá, pra nós aumentar essa taxa de reload dele, botando Coca-Cola, ventilação, pilão, tá, pra nós mostrar, pra mim demonstrar a diferença, de 1600 ele já foi pra 2000 de dano por minuto, tá, pessoal, é muito alto, reload de 11.8, esse é o máximo que ele chega. O matchmaker dele é meio, meio instável, é de 8 a tier 10, sendo que ele pega muita batalha tier 10, tá, pessoal. Ele tem 1500 de vida, tá, ele é um tanque pesado, muito boa de torre, tá, lembrando, a torre dele é muito boa, tá, pra usar um pouco a depressão dele. Ele custa 12 mil gold, pessoal, é bastante, é carinha, é um dos tanques mais caros do jogo que tem prêmio, tá. Ele baixa bem o canhão dele, a depressão dele é boa, por isso que eu falei, a torre dele é muito boa pra isso, pessoal, ele tem que aprender a usar isso, usufruir da torre. Mesmo assim ele consegue ter uma angulação razoável, se tu chegar e angular numa esquina, dando uma leve angulação, vamos botar assim uns 30 graus, mais ou menos, tu consegue recostar alguns cheiros. Pra fazer dinheiro, é um dos melhores tanques que eu acho, por quê? Porque ele é, ele dá pouco tiro e faz muito dano. Eu vou jogar uma batalha agora, pra demonstrar um pouco mais em relação à angulagem dele, tá, pessoal. Pra ver se vocês vão me compreender um pouco. Essa batalha aqui, cai contra tier 9. Poucos tier 9, tem 3 em cada time. Mas, sendo que um deles é o E-75, que é um tier 9, um dos mais OP, dos cheiros 9, pesado. Mas, indiferente, assim, com o canhão do T-34, a gente consegue fazer muito estrago, gente. Principalmente se carregar a bala AP dele, tá, a bala Gold dele. Por que a Gold? Porque ele tem penetração em tier 10, a bala Gold dele. Simples, simples o fato. A bala Gold do T-34 fura qualquer tanque. Qualquer dos tanques que tu for enfrentar, tu vai conseguir furar. Tá certo, se tu pegar um mouse angulado, dificilmente tu vai furar. Com certeza, né, pessoal. Mas, pra tier 10, ele dá um dano muito bom. Ele consegue penetrar muito facilmente os tier 10. E, quando tu cai, normalmente, numa batalha top tier com ele, tu tem uma vantagem muito grande. Dependendo do mapa. Por que? Por que, exatamente por causa disso, por causa da penetração dele. Porque, como a penetração dele é muito alta, facilita muito as coisas. Às vezes, dependendo se tu enfrentar um IS-3, raramente tu vai precisar mirar pra furar um IS-3. Basicamente, na própria mira automática do jogo, já consegue furar. Tá. Eu vou pegar essa esquina aqui. Vou dar uma leve angulada. Tá, pessoal. Pra tentar demonstrar um pouco o que o T-34 é capaz. Porque muita gente reclama dele de não ter chassi, de ser papel. Mas, mesmo assim, ele tem uma... Ó, já meti uma bala dentro no anil, ó. Mas, mesmo assim, ele tem uma blindagem lateral, como todos os tanques. Por que tem angulagem lateral? Porque tu tá com teu tanque atravessado. A chapa tua lateral tá atravessada. Ela aumenta a espessura da blindagem. Então, eu vou demonstrar um pouco como usufruir isso. Tá. Eu não dei tiro no Tiger agora. Apareceu mais uns 50 a 100. Eu vou ficar nessa esquina aqui, até achar o necessário. No momento que eu ver que não tem como, eu vou trocar de posição. Mas, como eu falei, eu tô levemente angulado. Protegendo o peito e a barriga. Tá. Deixando exatamente só a lateral e mais a torre exposta. 50 a 100 apareceu de novo lá. Fui expotado. É o Tiger. 427. Primeiro ricochete, gente. Já deu um ricochete. Ele atirou mais na altura da torre, se eu não tô enganado, ali. Tiger é um tanque papel. Tô T-34. 436. Ele errou. Além de errar, ele tá usando, eu acho, bala HE, tá, pessoal? Pela explosão que deu ali, ele deve estar usando bala HE. Mas tudo bem. Vamos se manter. Ó, apareceu um prototype. Errei. Ricocheteou na minha torre. O T-34 tem o mesmo canhão do prototype, tá? Então quer dizer que tá bem igualado as forças aqui. E eu tô me segurando aqui de novo ao meu lado. Vou me preocupar mais com o prototype do Tiger. Se eu dar um tiro. Aqui nessa parte aqui é onde fura fácil o proto. 448. Tá. Ó, bem nesses pontos assim, ó. A lateral da torre fura facilmente o T-28 prototype. Mais um tiro não entrou. E mais um tiro não entrou. 452. Ah, tô na vantagem. Já tomei uns 3, 4 tiro e nenhum entrou. Só me traquearam. Tenho o E-75 na minha direita ali. Eu vou... Pessoal, o T-28 prototype nosso lá no fundo lá. Consegue segurar ele um pouco. Pelo menos até eu finalizar aqui o Tiger ou o prototype. Ah, a batalha tá... Tá mais ou menos. Tamo perdendo já. Mas... Vamos segurar. Segurando as pontas. Depois, aí mais pra frente a gente começa a trocar as posições. Tá o Tiger de novo. Mais um tiro de 408. Mais um tiro eu finalizo o Tiger. Mas a minha preocupação é o Proto. Tá aí. Finalizar o Tiger. Tem uma Panther e o E-75 e as três na direita. Acho que eu vou trocar de posição pra dar apoio lá. Eu vou tentar pegar a Panther ali e o E-75. Aproveitar que o Proto saiu de lado. Mas procurar sem me expor muito. Pô, finalizei aí. O E-75 e o E-75 já correu pro meio. Aplicar. O E-75. Nossa senhora! Meu Deus! Quase que eu te arrebento agora. Vou tentar dar um apoio ali. Tá pro Loi. Que tal o E-75? Morreu. E-75. Mais uma morte. Agora vamos trocar pra cima do E-75. No princípio nós estamos parelho. Parelho. Vida igual quase. Canhão bem parecido. Só que o dele é mais forte com o meu. Por questão de dano. 430 na torre. Ele não tá preocupado comigo. Ele tá preocupado com o Bulldog. O Bulldog finalizou ele. 10 a 3. A batalha tá fácil. Tá fácil. Não tomei nenhum dano ainda. Finalizaria as 3 ali agora. Tem a RHM. O Centurion. Tão lá no descampado. Vamos caminhar pra cá. Ver se eu pego pro cara no fundo do mapa lá. Batalha tá ganha. Não foi tão difícil como eu esperava. Mas ali já deu pra ter uma noçãozinha um pouco melhor. No angular de T-34. É uma angulagem leve pessoal. O que eu sempre digo. Botar o canhão. Mais ou menos aqui onde ele tá. Um pouco na ponta da esteira ali. Bem quase na ponta da esteira. Isso é a angulação que eu digo que é leve dele. É uns 30 graus mais ou menos 40 graus pessoal. Ela é efetiva. Já blindei tiro de muito tanque forte assim. Contradizendo as estatísticas que mostram. Os status do tanque. Um tanque fraco não tem papel. Vou dar uma HE na RHM. Ver se eu acerto. Se pegar bem pegado. É dando de 500 mais. 457. Show de 457 na RHM. Não vou me expor. Porque eles ainda tem tier 9 lá. E tier 9 quando tem T-34 é covardia. Ainda mais tanque médio. E uma ATD né. RHM que todo mundo sabe. É um bata de uma ATD. O tanque monstro. Ou afinalizar a RHM. Quarta kill. Mas vamos pro que importa. Vamos tentar pegar o pessoal ali. Os dois que faltam. Tá lá um centurão já. E o outro tá por ali também. Vou usar um pouco a torre. Tá. Pra tentar demonstrar um pouco melhor também. Os benefícios da torre dele. Toma. O cantinho da torre do centurão. O outro tava no fundo. Me furou. Pegou no... Na frente do tanque. Ali eu deixei exposta a minha... Meu chassi ainda tá exposto. O T-34 não é um tanque pra sniper tá pessoal. Porque ele não tem uma mira boa. Mas mesmo assim eu gosto de usufruir ele. Nessa questão. Porque eu tenho bastante skill com ele. Aqui nós encerramos a batalha. Ganhei. Meu time ganhou. Maestria. O que mais que deu de bom aí. 4522 de dano. E 1260 de exp. É muito pra um tier 8 contra tier 9. Dei 15 tiro. Coloquei 13 dentro. Blindei em 1900. Espero que eu tenha gostado desse vídeo aí do T-34. Tier pesado americano. Um abraço e até a próxima.